Caraca, a luz super estragou. Preciso de uma bolsa nova. Será que eu acho alguma legal na internet? Vou lá ver. Ah, legal, mas não gostei muito dessa alça. Ah, essa é bonita, mas faltam umas tetinhas aqui, né? Amei esse modelo, mas se fosse preta e branca, teria porquê. Ah, e não gostei da alça. Poderia ser maior. Poderia ser menor. Não gostei da cor. Queria tanto poder criar minha própria bolsa. Queria ser uma bolsa? Minus bag.com. Como assim, queria ser uma bolsa? Amei! Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito, mas muito legal, que é a minha bolsa. Só que não é uma bolsa comum, não. Essa bolsa aqui foi eu que criei. O modelo da bolsa, a combinação de cores, os detalhes ali da frente, a alça, tudo que tem nela, fui eu que escolhi. Fico muito orgulhosa e apaixonada pela minha bolsa. Eu criei a minha bolsa no site Minus Bag, que é uma loja online onde você pode criar a sua bolsa de acordo com o seu estilo e gosto. Lá tem 12 opções de modelo e mais de 30 cores pra você escolher, além de texturas, acessórios, até trechos, tudo pra você deixar a sua bolsa como você sempre quis. E, gente, é um capricho. A bolsa tem uma qualidade incrível. É aquele tipo que você sabe que vai durar aí o resto da vida se deixar. Todas as bolsas da Minus Bag são de couro legítimo, que são feitas uma a uma, especialmente pra cada cliente. Olha que demais isso, gente. E, por isso, ele demora um pouquinho, de 3 a 4 semanas, que é o tempo de confecção. Mas vale segurar a ansiedade, né, gente? Porque é a sua bolsa criada por você. É muito fácil criar sua bolsa lá. O site é bem autoexplicativo, sabe? E também é um parque de diversões pra nós mulheres, porque, gente, vou falar. Eu fiquei criando bolsa. Pensa a pessoa que criou bolsa, criou de um jeito, de outro, de outro. Criou pelo menos umas 10 pra chegar nessa aqui. É sério, é muito divertido. Uma coisa que eu achei muito legal é que vem um chaveirinho na bolsa escrito que foi você que fez, gente. Olha que chique isso. Eu tô muito apaixonada, sério. Vem aqui, ó. By Jéssica. É muito legal. E isso aqui, gente, é uma dica de presente pra alguém. Pensa que mulher que não ia gostar de criar uma bolsa assim personalizada, ou vale pra fazer uma bolsa dessa. Então fica a dica aí pros namorados, pros meninos que estão assistindo. Pode presentear a mãe e a namorada, então vai acertar. E, gente, lá no site Wimisdeck tem uma novidade, que é além de criar a sua bolsa, você pode criar a sua própria pulseira. Ó, eu fiz duas que eu estou amando, ó. Eu vou mostrar mais perto aí pra vocês verem. E funciona do mesmo jeito que a bolsa. Você escolhe tudo, desde cor ao pingente que você quer. É muito legal. E aí, gente, me digam aqui nos comentários que eu quero saber se vocês gostaram da minha bolsa. Eu acho bom sim. E se vocês não gostaram dela, vocês não gostaram do meu bolso. Eu vou ficar muito triste. Ah, mentira. Pode falar aqui. Eu tenho certeza que vocês também gostaram, gente. Porque ela é muito linda, né? Eu vou deixar todas as informações da loja Mimisdeck. Mimisdeck e o link é aqui embaixo, no box de informação. Se você gostou da ideia, eu fico curioso pra ver qual foi o pé da sua bolsa, vai lá no site, porque eu tenho certeza, menina, que você vai gostar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like legal aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um super beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.